Fede naia, banal nos molá Fede naia, banal nos molá Pra que tampa e coláia Cura o olho que os dançam Fede naia, banal nos molá Fede naia, banal nos molá Pra que tampa e coláia Cura o olho que os dançam Fede naia, banal nos molá Ejei Jesus, ejei Jesus, ejei Jesus, te pai me do provu Pura no puna só vai voarim, aheco, te pai, te o adi Kadhi garçum e do rida, perdoz malai e sufreni Turan e o cura soba yuni, ahe koltzum tapai kolagi Kadhi garçum e do rida, perdoz malai e sufreni Nayam, 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 bananoz malai Nayam, 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 bananoz malai Feri nayam, bananoz malai Feri nayam, bananoz malai Takitapai koliga ikonadjiko rukasakuu Feri nayam, bananoz malai Feri nayam, bananoz malai Takitapai koliga ikonadjiko rukasakuu Eesu 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 tapa mero pravoo Eesu 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 nakhu cegei Wasyonadjikoze Tapairo mi ensu